SSP TV ou SISIP TV, será que realmente é bom? Será que funciona? Será que realmente eu consigo assistir vários filmes e séries lá dentro, canais abertos, canais fechados? Será que realmente é um bom reprodutor ali? Será que realmente é somente estar lá ali que eu já posso assistir os filmes e séries? Nesse vídeo eu vou falar muito sobre esse aplicativo, então a gente tá pesquisando, que eu não sabe se funciona, se vale a pena. Além disso, eu vou trazer um alerta muito importante pra você tomar cuidado. E também trago uma dica topíssima pra quem gosta de assistir filmes e séries. Então pra você que realmente quer assistir filmes e séries, eu recomendo assistir esse vídeo aqui até o final. Olá galera, meu nome é o Werth, falar um pouco sobre o SSIP TV, que é um aplicativo que a gente tá pesquisando aqui dentro do YouTube. Resolvi trazer esse vídeo bem rápido, só pra esclarecer algumas coisas, tá bom? Então vamos lá já pro conteúdo, né? Primeiramente ali, o que é o SSIP TV? Nada mais ainda menos ali, ele é um aplicativo, um aplicativo pra Smart TV, onde você consegue ali, tá baixando as suas listas de IPTV. Então ele não é um aplicativo pra assistir filmes e séries exatamente ali. Ele na verdade é um lugar pra você colocar as listas lá dentro, então ele não vai vir desbloqueado. A proposta dele não é como se fosse o Pluto TV e várias outras plataformas, onde você simplesmente ali instala, ou baixa, ou acessa um site e pronto. Já tá tudo lá na sua cara, os filmes e séries pra você assistir. Não, lá é pra você tá instalando, colocando as suas próprias listas. Então você tem que ter provavelmente ali um fornecedor e tal, usar ali uma lista pra você tá conseguindo acessar. O IPTV, ele funciona dessa forma, você precisa de várias listas externas, servidores externos, pra poder tá logando. Esse tipo de aplicativo, eles só vão o quê? Reproduzir e organizar pra você. Vai ter uma interface, onde eles vão ali, onde vai tá ali filmes, séries, então vai ter uma interface, eles vão tá organizando pra você, mas a lista vai vir de um servidor ali externo. Então muita gente fica pesquisando, né, esse aplicativo, porque às vezes a pessoa, ela tem uma lista, então ela dá pra pegar o melhor reprodutor, mas muitos delas acham que esse aplicativo ali se vem instalando ali na TV, ele dá pra assistir seus filmes e séries ali. Mas não, você precisa de uma lista pra assistir. E essas listas geralmente são o quê? São pagas. Na verdade, todos que eu encontrei hoje na internet, pesquisei muito a fundo, todas são pagas. Então pra você ter uma lista, você vai ter que ficar pagando, provavelmente pagamentos mensais, pra você manter aquelas listas. Então, na minha opinião, né, se for pra poder pagar, se fosse gratuito, tá de boa, mas não é. E pra, se for pra poder pagar, na minha opinião, existe outro tipo de serviços ali, outro tipo de aplicativo muito melhores ali, onde você vai pagar ali, você vai ter ali um conteúdo muito melhor e completo. O interessante desse aplicativo também, né, é que ele, além de ser pago ali, ele é bem complicado de você instalar, então é complexo. Eu tava vendo aqui vários tutoriais, eu não vou mostrar como instalar aqui, porque realmente é um passo a passo ali, muito elaborante ali, na onde até eu que tenho facilidade com internet, com várias coisas ali, eu achei já um pouquinho complicado, tem todo um passo a passo, na onde se você não tiver ali, por exemplo, se não tiver ali facilidade ali com a sua televisão, não tiver algumas coisas ali, ou não for uma pessoa ligeira pra poder aprender, você pode ter muita dificuldade ali de instalar. Então, na minha opinião ali, eu não recomendo pra vocês. É claro, se quiser utilizar, utilize, ele funciona, vá ali. Mas na minha opinião, não vale a pena porque existe outro serviço, na onde você vai pagar e você vai ter ali um serviço melhor. Eu vou trazer pra você aqui um dos melhores aplicativos, que é o Gold Card TV. Na verdade, o Gold Card TV não é um aplicativo especificamente. Ele é ali, é simplesmente ali um sistema, ele é um acesso que você recebe e existe vários tipos de aplicativos na onde você pode estar utilizando ele. Ele vai funcionar em TV Boxing, ele vai funcionar ali na sua Smart TV, ele vai funcionar no seu celular, no computador. Então, basicamente, quase em todos os lugares, ele tem acesso à internet, ele vai conseguir ali estar acessando. E nem todos são o mesmo aplicativo, porque, às vezes, no celular é um aplicativo e no computador é uma outra plataforma. Mas é o serviço do Gold Card TV. Todos os conteúdos estão lá dentro. E é muito simples ele, e é muito fácil de instalar. Você, quando adquire ele, que ele existe um valor a ser pago, o valor dele ali é anual, você paga uma vez, e ele durante 12 meses você não paga mais nada. Então, você paga uma vez só e já era, ele é seu. Ele vai contar com programações ali de canais abertos, canais fechados, ou seja, aqueles filmes de futebol que você gosta, aquelas séries lá do HBO Max ali, e vários outros ali, vários outros ali canais. Você vai conseguir ali ter acesso às séries ali, em plataformas que você teria que ir pagando separadamente, você consegue ali. Você vai conseguir ali, além de vários filmes, além de filmes de lançamentos, filmes antigos e filmes ali, né, um pouco mais atuais. Então, realmente, é muito completo. Eu estou utilizando e vale muito a pena. Eu não vou mostrar ele por dentro aqui, porque realmente o YouTube não gosta, ele derruba o vídeo, mas ele é muito top. Para você ver como que funciona, ver ele funcionando, eu vou deixar o site oficial aqui na descrição, pelo comentário. Lá você vê como que ele é por dentro, ele consegue ver depoimento que a pessoa está utilizando. Mas eu estou utilizando e está valendo muito a pena. Ele não trava, pelo menos comigo não trava. Ele roda bem fluido ali. Eu uso no celular, porque eu não tenho Smart TV, então eu uso mais no meu celular mesmo. Eu assisto, eu jogo futebol, eu assisto, tem uma série que eu estou terminando, estou na terceira temporada já, assistindo ali do Superman. E eu estou gostando muito ali, realmente eu estou tendo uma ótima experiência. Mas o Everton, será que tem teste grátis? Então, o teste grátis funciona dessa forma. Você vai adquirir ele, que ele existe um valor a ser pago, mas na minha opinião é muito barato, comparado ao que você ficaria pagando em várias plataformas de streaming para ter aquele conteúdo. É muito barato mesmo. Você vai pagar uma vez só ali, você vai pagar. Pede, pagou o valor ali, você tem sete dias após você ter pagado para pedir o seu reembolso, caso se arrependa por qualquer motivo. Então, isso é uma garantia que você tem ali. E é como se fosse um teste grátis, porque você compra o seu cartão de crédito, o Pix, não sei qual a forma, ali na plataforma de pagamento deles, você paga ali, e se você não gostar, você tem sete dias pedindo o seu reembolso. Pode ficar tranquilo, porque a plataforma é segura, é uma plataforma que eu já utilizo há muito tempo, ela realmente é muito top mesmo, eu já pedi reembolso lá, então elas devolvam o dinheiro, fica tranquilo caso você não gostar. Mas eu acho muito difícil, pelo menos todo mundo que eu já indiquei, nenhum pediu reembolso, porque realmente o serviço é muito top e vale muito a pena, tá? Lembrando que eu vou deixar o site oficial dele aqui na descrição, no meu comentário, lá você vê mais informações e pode estar ativo se você ir ali escolher isso. Então, esse é o meu vídeo bem curto, bem rápido, deixe o seu like, inscreva no canal para não perder meu conteúdo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.